Partiu o tour de carnaval, quatro estados em três dias e você vai acompanhar tudo aqui comigo. É isso aí galera, hoje é pump, tô aqui com o Bernardo, a gente se vê na pista, vai tá muito louco. Carnaval é aqui em Manaus, porra. Manaus, ó, no meio da floresta amazônica, ó, bom demais, primeiro do carnaval, pump Manaus, partiu o Natal, bora. Obrigado Rio Grande do Norte, ó a recompensa, ó, ó a recompensa. Caraca, velho. Amo, 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 a gente é brasileiro, porra. Chegamos em Joinville, de Joinville, São Chico, São Chico, Banana Joy, é nóis, já tamo aqui na frente do lugar, tá todo mundo esperando, vamos entrar e quebrar toda essa porra. Fim, fudeu, não se não apareceu. São Chico, Banana Joy, obrigado, 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 caralho, uma mais louca que a outra. Bora que tem mais uma, terceira do carnaval já foi. Já chegamos em Porto Alegre, tamo indo pro Prime Beach Club em Shangri-La, olha quem que tá ali atrás, ó. Eita, anjerina. Fim, fudeu, não se não apareceu. Amo vocês, pô! 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 Amo vocês, pô!